Você já pensou em estudar no exterior? Uma opção para quem tem este desejo é o Ciências Sem Fronteiras, um programa do governo federal que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, inovação e competitividade brasileira. E quem nos dá os detalhes deste programa é a diretora de Relações Internacionais aqui da FEVALE, professora Paula Casari Kundari. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, um prazer estar aqui na TV FEVALE falando deste programa que tem possibilitado aos nossos alunos estudar no exterior com o apoio financeiro do governo. Professora, não é novidade aqui na FEVALE, vários alunos já participam do programa, já viajaram, já estudaram. Gostaria que tu explicasse como é que é essa experiência lá e como é que funciona esse programa. Ótimo, porque nós estamos com o edital aberto. Há dois dias foi aberto o último edital, que fica com inscrições até o dia 5 de abril. Então, é bem importante que os alunos que tenham interesse ou conheçam um colega para indicar, avisem dessa possibilidade. O programa, então, ele existe desde 2011. Os primeiros intercambistas foram no início do ano passado, 2012. Nós tivemos alunos desde o primeiro edital. Agora, nós estamos no sétimo edital do programa. E nós já tivemos inscritos mais de 100 alunos em possibilidades de mobilidade. E, efetivamente, no exterior, nós temos 26 com esse programa de bolsas. E como é que funciona lá, professora? Quanto tempo o aluno fica? E quais são as áreas de cursos que são... Contempladas pelo programa. Bom, o programa existe para trabalhar essa parte de excelência para os alunos estudarem na sua universidade de origem, no caso da FEVAL, e incorporarem no seu currículo essa experiência internacional. O programa também existe para eliminar uma das barreiras da internacionalização, que é a questão econômica. As outras duas são culturais. O aluno não entende direito como participar desse programa de processo de internacionalização e acaba não buscando. E a outra é idiomática, que é uma restrição também poder produzir cientificamente no exterior. Mas, então, o programa vem com uma bolsa de estudos que é suficiente para o aluno viver no exterior. Ele tem todas as suas despesas pagas de transporte aéreo, seguro-saúde, alimentação, dinheiro para livro e material que ele vai precisar durante o curso. Então, dos alunos que estão no exterior e dos alunos que participam do programa, nós não temos ouvido nenhum relato de grandes dificuldades. O programa realmente suple. As áreas que o Brasil buscou desenvolver e têm sido as áreas contempladas são as áreas de tecnologias e áreas da saúde. envolvendo todas as engenharias, design e também as áreas da saúde, todas. Mas também existe uma assinatura que se chama indústria criativa. Nessa, nós temos alunos de jornalismo estudando na Austrália. Tem duas colegas dos alunos aqui da FEVAL que fazem um curso, uma na Universidade de Sydney e outra em Melbourne, na Austrália. Tem alunos também de... Olha, vou dizer o seguinte, se o aluno tem interesse e a orientação do programa é essa, entra no site, preenche toda a ficha de inscrição, que é bem detalhada, e se submete. Porque realmente existe bastante flexibilidade na questão de interpretar as áreas. Depois disso, existem mais duas etapas de seleção. Mas queria, então, convidar todos a olhar com atenção e prestar atenção que, nesse edital, nós temos países que nunca antes tinham aparecido como destino. Finlândia, que é um deles, onde a FEVAL tem excelentes relações, com a qual a FEVAL tem excelentes relações. China, Irlanda, Áustria, Bélgica, são os países que estão com inscrições abertas. E para o currículo de um aluno, sem dúvida, é uma ótima experiência, professora. Não é verdade, Dayana? Porque dentro de um cenário globalizado, essa experiência é importante para se formar como profissional, para você ter uma perspectiva diferenciada da identidade brasileira e para criar networking mesmo em outros espaços. Então, diferente dos outros intercâmbios que eram mais frequentes, o aluno, ele está dentro do ambiente de uma universidade. O aluno é universitário e ele é universitário também no exterior. E ele está sendo mantido lá para estudar. Ele não vai precisar ter um outro trabalho paralelo para se manter na universidade. E essas bolsas, elas são mantidas pelo CNPQ e CAPES? O programa se chama Ciências Sem Fronteiras e as duas agências do governo, CNPQ e CAPES, que fazem a triagem. E é interessante porque eles mandam para os representantes dos Ministérios da Educação dos países que estão com o edital aberto. Na Finlândia, por exemplo, se chama CIMO, o organismo. E esse organismo que vai encontrar as universidades para poder fazer as conexões. Para quem quiser informações, tem um e-mail aqui da Fevale, né? Que é o ciênciassemfronteiras, arroba fevale.br. Exato. Também pode entrar em contato. Está no site, está no site institucional, intercâmbio, ali já abre o banner do Ciências Sem Fronteiras e o link. E quem tiver qualquer dúvida e quiser alguma orientação, inclusive para preenchimento do formulário, a equipe do intercâmbio, que funciona no térreo do prédio Lilás, no Campus 2, está aguardando e eles são qualificados para poder dar esse suporte. Que ótimo. Muito obrigada pela entrevista, professora. Eu espero que haja muitos interessados e que nós possamos estar trabalhando, então, com alunos bolsistas, com o apoio do Ciências Sem Fronteiras no exterior. Está certo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.